Boa tarde a você que chega nesta live, nas imagens podemos ver aí uma carreta feito um L, aqui BR-476, perímetro de Araucária, já quase no limite do município de Araucária e Curitiba. Eu vou mostrar pra você, olha, o caminhão não se sabe ainda o que aconteceu, mas o veículo perdeu o controle e aqui nessa altura ele saiu da pista e acabou aí invadindo aqui este recuo que tem, que é a Petrobras, né? E pelas informações que eu tenho, graças a Deus, nada aconteceu com o motorista, está tudo bem, mas dá pra gente ver ali a freada do caminhão, olha, por algum motivo, ele freou de forma brusca, olha o tanto que arrastou aí o caminhão, olha o sinal de freada. Ele estava na pista da esquerda, dá pra gente ver lá no final da freada e por algum motivo foi, houve ali uma freada brusca e o caminhão veio meio que desgovernado, olha, sinal forte da freada. Aqui ele pegou na guarnição aí da BR, o pessoal tá ali juntando ali os pedaços ali, aqui tinha um poste, né? Ele acabou arrancando o poste e aquele rapaz tá ali com uma luminária na mão, luminária do poste, né? Mas aqui dá pra gente ver o quanto o caminhão veio aí já desgovernado, com os rodados freados e aí já saiu neste recuo. O motorista foi feliz em tirar o caminhão da pista, uma vez que o caminhão estava desgovernado por algum motivo. Aí ele veio arrastando, muita habilidade já praticamente fora de controle do caminhão, né? Uma carreta. E aqui a cabine acabou fazendo um L aí com a carroceria, já vou mostrar pra você com detalhe. Situação, hein, gente? Que situação, hein? Olha isso! Olha, aqui eu vou mostrar já a cabine do caminhão. Olha. Olha, ali está a cabine do caminhão. Que situação, né? E a informação que eu tenho é que o motorista saiu ileso dessa situação. Apenas o susto, né, gente? E que susto, né? Tem um rapaz aqui do lado, deixa eu ver se é o motorista. E quero ver também se ele fala comigo. Dificilmente as pessoas falam com a imprensa. É em uma situação como essa, né? A pessoa está nervosa, está em choque. Então dificilmente elas falam com a gente em situações como essa. Quero ver se ele fala comigo aí. Pra nos dizer o que aconteceu. Eu vou descer lá, gente. Está difícil aqui o acesso. Já que é uma ribanceira aqui, né? Ver se eu consigo chegar até lá. Ver por onde eu vou aqui pra mim não cair. Um pouquinho de dificuldade. Quero ver se eu chego lá. Olha a situação aí, gente. Aqui o caminhão veio arrancando tudo que encontrasse pela frente. Levando aí. E parou ali. Desta forma em que a gente mostra ali, né? Caminhão feito um L. Mas a informação que eu tenho é que o motorista, apesar do susto, está em lêxito. Ele está por aqui, o motorista? O motorista... Deixa eu ver se eu converso com ele. Ele está por aqui. Você fala comigo, amigo? Portal Gralha Azul. Olha, está aqui o motorista. Vamos conversar com ele. E já tranquilizar quem está vendo a live aí. Porque provavelmente conheceu o caminhão. Talvez algum familiar. Aí fica apavorado. Mas apesar da situação, uma situação bem complicada, aparentemente você está bem. Boa tarde. Não, estou muito bem. Graças a Deus estou bem. Só foi um susto. Só um susto, graças a Deus. Bati só. Cortei os dedos só, mas estou bem. E que susto, hein, rapaz? Porra. Estourou o pneu da dianteira. Eu perdi o volante do caminhão. Ah, estourou o pneu da dianteira. Sem firmar, mas... E aí, propositalmente, você puxou para as coisas não ficarem pior. Ele foi para o meio. E daí eu joguei para cá, daí deu esse B.O. Olha, rapaz. Assim, apesar da situação, eu quero te parabenizar. Você manter frio e tirar o caminhão da BR, que poderia acontecer coisas piores, né? Eu estava indo de frente com os outros ali no outro lado, né? Mas aí eu firmei e joguei para cá. Daí quando eu firmou, já não deu para fazer mais nada. Daí estourou o pneu, né? Bom, graças a Deus você está bem. Coisas piores não aconteceu. Bens material. O caminhão é teu ou é de empresa? É de empresa. Ele tem seguro, é mais tranquilo. Tem tudo, tem tudo. Graças a Deus tem tudo. Nasceu de novo. Opa, com certeza. O que você queria falar nesse momento aí para alguém que está te vendo, amigo? Graças a Deus também, só põe um susto só. Tá certo. Deixa eu só falar com o patrão agora aqui. Vai lá. Olha, gente, que bacana. Gentilmente, ele me atendeu de uma forma muito educada. A gente entende que as pessoas ficam nervosas e muito nervosas em situações como essa. Mas, graças a Deus, vou frisar. Graças a Deus, nada aconteceu com o motorista do caminhão. O caminhão danificou bastante, mas aí tem seguro, com certeza, caminhão de emprego, de empresa, né? E aí ele fez o que pôde para que o caminhão não cruzasse a pista. Aí os outros veículos que subiam, se dito sentido contrário, poderia ter acontecido uma tragédia aí. E, graças a Deus e a habilidade do motorista deste caminhão, apenas bens materiais. Ele está ali com alguns ferimentos no corpo, mas está tranquilo, conversando com o patrão. Recebeu bastante ajuda do pessoal por aqui, principalmente os vigilantes aí da Raiz, que têm dado auxílio em situações que acontecem aqui na BEG, já que a situação aconteceu de frente com a empresa Raiz. Gente, era isso. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Grailhas UFM. Fique ligado em nossa página, que a notícia é em primeira mão para você, tá? Forte abraço, nos acompanhe aí pela rede social.